E aí, como é que vocês estão? Galera, vamos conferir aqui a nova atualização, já baixei aqui o conteúdo, o servidor já tá online, vamos ver as novidades, entre aspas. Tô gravando aqui bem de manhã, tá um free pra caramba, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, a gente tá compartilhando esse vídeo, agradeço demais. Simbora aí, pegando aqui 2.500 GPs por bônus de login, normal, sem nenhuma mudança, pegando aqui algumas moedinhas também por bônus de login, aquelas campanhas que a Konami mandou. Itens adicionados na caixa, FC Bayern de Munique x 1, acho que é pra rodar na caixa que tem o Beckenbauer, né? Só que no caso, eu já tenho o Beckenbauer Legend que eu ganhei no primeiro dia de pés, bônus de veterano. Mas deve ter outras Legends na caixa também, porém, deve ser um giro aleatório na caixa de 150 jogadores, né? Pra tirar algum jogador bom é bem complicado. Imagens de jogador do Club Select Chelsea B. Desculpas aí pra um erro de carta. Eu tenho, acho que o Havertz, né? O Kyle Havertz, de estar aqui do Chelsea. Aqui tem um objetivo cumprido ali, tá marcando. Aqui, player, card, display, isso é um erro na imagem da carta, né? No display. Técnicos com erros e partidas. Atualização, problemas de dados técnicos, problemas conhecidos. Novo arquivo de atualização disponível. Aqui na caixa de entrada tem 30 moedas. O empresário do Baio de Munique. 2.500 GPs. Aqui algumas coisas do evento que eu tava jogando a última vez que eu loguei. Pegamos tudo ali. Eu vou dar uma olhada na loja, galera, aqui no eFootball Teams. Nos pontos eFootball. Muita gente me perguntando, né, quando é que vai atualizar a loja e tal. A Konami tá demorando um pouco, galera. Esses dias ela colocou aqui os Stones, o Dias. Esses Stones aqui, galera, pra falar a verdade pra vocês. Vocês podem ver aqui que eu já resgatei. Pra falar a verdade pra vocês, eu peguei ele com o eFootball Points. Só pra dispensar. Pra pegar alguns GPs e preparador de XP. Só que só tem jogador 4 estrelas aqui. Se a Konami mandasse algum jogador 5 estrelas, seria melhor. Porque daria pra pegar. E pegar alguns GPs e... Dispensar pra pegar alguns preparadores de XP também. Eu tava juntando GPs... Eu tô juntando GPs ainda, né? Dispensando algumas cartas que eu não uso e tal. Pra pegar o Mbappé. Vocês podem ver, eu já tô com mais de 1 milhão de GPs. Já dá pra pegar o Mbappé. Aí eu tô querendo contratar um técnico caro também. Aí o técnico é tipo... É o Klopp. Eu acho que é tipo 470 mil, 520 mil, alguma coisa assim. Aí já dá pra me contratar o Mbappé. Mas falta GPs pra contratar o Klopp ainda. Vamos dar uma olhada nas competições aqui. E lá no empresário, aparentemente nada demais, né? Uma atualização... Deve ter corrigido alguns erros. Tomara que a gameplay tenha melhorado um pouco. Mas dentro aqui do Dream Team, sem muitas novidades, né? Vamos conferir aqui os eventos. Eu tenho que jogar esse Round 1 do... Do Open, mano. Até hoje eu não joguei. Já tem que me classificar logo. Aqui a Europa Master Cup já tava. Aqui o World Wide Clubs também já tava. E o... O que o... O Round 1 do... E o Futebol Chip e o Chip já tava também. Dentro aqui dos eventos, continua... As mesmas coisas. Pra variar, né? Vamos aqui nos contratos que a gente já... Faz nossos packs aqui também. Olha, daqui eu já tô vendo o Elber, o Lizara Azul e o Beckenbauer. Na minha opinião, o dos três, o melhor é o Beckenbauer. E eu já tenho o Beckenbauer que eu ganhei ele de graça, né? Ganhei ele free. Quando a Konama deu o bônus de veterano no primeiro dia. Aqui o Europa Clube Championship, Europa Master Cup. Todo mundo igual. Vamos conferir aqui a caixa do Bayern de Múnich. Vários jogadores do Bayern, né? Cinco estrelas. O Kimmich, o Neuer, o Lewandowski. Aqui o Goretzka, o Sané, Thomas Miller. Gnabry, o Sulu. O Sulu é cinco estrelas também. Lucas Hernandes. Eu gostaria de tirar o Lucas Hernandes, mano. Jogador bom aí pra evoluir. Aqui o Coman. O Pamecano eu já tenho ele no máximo. Aqui o Sabitz. Eu tirei ele uma vez. Daqueles empresários bem fraquinhos. Aí eu dispensei o Sabitz. Eu peguei 10 mil de XP. E alguns GPs também. Aqui o Davis, cinco estrelas também. O Pavai, quatro estrelas. Aí aqui já começam os jogadores de outros times. Yannick Carrasco, o Radonovic, o Icardi. Mas aqui nos Legends tem o... Ah, mano. Eu falei Lizarazu, mas é o Salih Hamidzik. Belo nome, viu? Meia Versace. Vai ter nível nove. Habilidades razoáveis aí. Geralmente eu não uso, né? M.L.D. Aqui o Elber. Brasileiro Elber. 83 de finalização. Finalização interessante. Vai ter nível 10. Só que ali, por exemplo, eu jogo no contra-ataque rápido. O contra-ataque rápido dele é 40, mano. Tem que gastar tipo cinco pontos pra ficar no 90. Na verdade, seis pontos, né? Porque os primeiros quatro cobram um só. E na hora de gastar o quinto ponto vai cobrar seis. Vai cobrar dois, né? Aí você gasta quatro pontos pra deixar ele no 80 de contra-ataque rápido, por exemplo. E gasta mais dois pontos pra ir pular do 80 pro 90. E se você quiser colocar no 99, você gasta mais dois pontos. Aí é complicado pra caramba essa questão da proficiência baixa em alguns itens. E aqui o Beckenbauer. O melhor Legend da caixa. Porém, eu já tenho ele, né? No plano de jogo, meu Beckenbauer fica overall 97. Acho que a carta é overall 94. E no plano de jogo, 97. Galera, é o seguinte. Eu vou fazer nosso pack gratuito aqui. Tomara que saia algum jogador bom, mas já vou finalizar. Quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. E deixa nos comentários aí se vocês deram sorte nesse pack gratuito. Se vocês rodaram algumas moedas. Quem é que veio aí? Como é que tá a caixa? Pra mim não vale a pena porque eu já tenho o Beckenbauer. E esse ano, por enquanto, né? Os Legends não estão distoando muito de algumas cartas normais e destaques, não. Os Legends estão bem normais esse ano. Provavelmente é porque a Konami vai mandar alguns Iconics depois mais fortes. Só pro pessoal gastar mais em busca aí dos Iconics, né? Jogador da Liga Espanhola. 3 estrelas. Se dispensar já dá 1000 de XP. Eu já tô craque nessas questões. 3 estrelas dá 1000 de XP na hora de dispensar. 4 estrelas dá 4000 de XP na hora de dispensar. E 5 estrelas dá 10.000 de XP na hora de dispensar. E quanto maior o overall do jogador, mais GP se você ganhar também na hora de dispensar. Tá aí o Dias, Mariano Dias. 3 estrelas. Não vai ter esse evento aí do nosso time, mas pelo menos eu posso, tipo assim, tentar upar ele gratuitamente lá nos eventos, né? Colocar algum técnico que dá mais XP pra atracante. Deixar, aumentar um pouquinho o over do Dias, de graça lá nos eventos. E mandar ele embora pra pegar mais GPs, né? Que quanto maior o over, mais GPs pega. Mas, tipo assim, tem que ter paciência pra fazer isso. E geralmente eu não tô fazendo nunca, eu não tô tendo é tempo. Paciência até que eu tenho de vez em quando, mas não tô tendo é tempo. Deixa eu avançar aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. A atualização tá aí. A atualização bem meia boca. Tomara que tenha melhorado aí a gameplay de alguns jogadores. Deixa eu só conferir uma parada aqui nos objetivos. Ver se a Konami adicionou algum objetivo pra ele, mas eu creio que não. Não, não. Tá aqui o normal, o especial do Messi e do Neymar. Ah, galera, tá tendo uma promoção na Next. Depois eu vou fazer um vídeo, alguma coisa assim, pra explicar vocês. Mas na internet aí já tem, no YouTube já tem. Promoção da Next, o Banco Next. Tá com promoção com o site Nuvem. O site Nuvem é um site que vende cartão da Steam, do Xbox, da loja do Xbox, da PC de História. Aí tipo assim, se você tem 18 anos ou mais. Eu acho que é isso, né? A idade pra fazer conta no Banco. 16 ou mais, 18 ou mais, alguma coisa assim. Se você tem 18 anos ou mais e não tem conta na Next, dá pra cadastrar seu CPF no site lá da promoção da Next com a Nuvem. E quando você abrir a conta na Next, depois que tiver tudo certinho, passa uns dias, eles mandam um voucher, que é um cupom, né? Um bônus de 50 reais pra gastar no site da Nuvem. Aí eu fiz essa conta, o pessoal lá de casa fez essa conta. Alguns amigos fizeram essa conta. Aí assim que os voucher chegarem, o pessoal vai me mandar pra mim ter aqui os cartões, né? Aí dá pra gente, por exemplo, eu tô de olho aqui no pack, nesse pack aqui que tem o Upamecano Legend. Dá pra gente, provavelmente dá pra gente comprar isso aqui. E eu tô de olho também no pack do Neymar. Aí se der tudo certo mesmo, eu tiver esses vouchers, chegar tudo certinho e tal, aí dá pra gente pegar, entre aspas, gratuitamente, né? Porque eu vou gastar só os vouchers. Dá pra pegar aqui o pack do Neymar, Neymar Legend, e o pack aqui do Bayer de Munique, que veio o Upamecano Legend. Aí com o passar do tempo eu vou explicando e faço um vídeo também pra explicar mais sobre essa promoção da Next com a Nuvem. Eu acho que vai durar até agosto. Aí eu não preciso de tanta pressa senão, mas quem já tiver... Quem ficou interessado aí, só pesquisar aí a promoção da Next, do Banco Next, N-E-X-T, promoção do Banco Next com o site Nuvem. O site Nuvem escreve com dois U. N-U-U-V-E-M. É um site que vende gift card tanto pra PC, pra Xbox, pra Playstation. Aí tá rolando essa promoção aí. Um voucher de 50 reais pra cada conta. Aí, por exemplo, eu já tenho tipo umas 4 ou 5 pessoas que... Contando com a minha, né? Contando com a minha. Eu já tenho umas 4 ou 5 pessoas que fizeram. Só que o voucher demora um pouquinho pra chegar. Aí assim que chegar eu já vou ter alguns. Aí já dá pra gente fazer uma gracinha aqui nesses packs. Pelo menos pra trazer conteúdo, né? E sem gastar dinheiro. Como eu sempre falo pra vocês, não precisa gastar nada dentro do jogo, dá pra montar um time forte e tal. Mas nessas promoções, é dinheiro grátis, né? Já que é pra gastar... Já que é um voucher, não tem como você sacar. É só pra gastar. Vamos tentar utilizar aí se realmente vier, né? Mas muita gente já recebeu. Eu já vi nos comentários lá dos vídeos que tem aí no YouTube. Muita gente já recebeu esse voucher. É bem bacana, né? O Next é um book digital. E ele é associado... Ele faz parte do Bradesco, se não me engano. Aí é coisa séria, né? Não tem palhaçada com eles, não. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Abraçar, até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.